A zona é mais baixa que uma árvore, que é essa casona aqui, que dá pra rolar uns 15 em barra. E mais uma coisa, eu fiquei confuso, cadê o buraco disso? Upi! Sobe aqui, sobe aqui. Ó, vou te mostrar mais uma coisa, ó. Dá pra rolar em árvore, mas se eu só estiver perto. Ó, tem uma casa pequena e um, sei lá, uma casa perto de uma árvore. Eu vou, quem deixar o like, eu vou nesses dois e tem, quem deixar o like e se inscrever no canal, tem um lugar secreto aqui. Tem um lugar secreto aqui. Lá na parte da piscina, que eu vou sair daqui a pouco. Quem deixar o like? Já tem uma pessoa que já deixou o like e se inscreveu. Então eu já vou mostrar agora. Então, gente. Eu vou te mostrar. Isso aqui eu já fiz, mas não é uma coisa secreta, não. Tem um túnel secreto passando por baixo, ó. Isso aqui, ó. Quem já viu isso aqui, já tem uma pessoa lá dentro. Tem duas iguais. Pera, deixa eu ver se eu... Aqui tem uma parede que eu não consegui construir direito, ó. Tá vendo que tem umas linhas brancas aqui, ó. Linhas brancas. Olha, eu tô andando aqui. Acho que ela tá vendo... Olha, tem duas igualzinhas. Duas linhas igualzinhas. Nossa! Isso é o que eu fiz. Eu pulei, soltei, depois apareceu de novo aquela propaganda. É isso. Não sei. Nossa! O negócio tá aceso. Que legal! Olha! Olha, pai! O negócio tá aceso. Olha isso! Nunca vi. Olha o braço. Nossa! Que legal! Olha isso! De fósforo? Só tem um ali. Nossa! Aquele fósforo, ele tá bem fraco, ó. E é isso aqui que é a casa secreta. É isso aqui que é secreto, hein? É uma casa que não tem escada nenhuma. Eita! Eu deixei meu negócio aqui. Fica assim, escada de madeira. Nossa! Vou mostrar a minha escada que eu fiz. Uma borrada. Vamos descer. Tá bem. Ai, meu Deus! Tem um presente pra mim! Dá pra comprar agora o mesmo? Duas vezes. É, meu Deus.